Sou o Brett Matt Era uma noite de tempestade quando um raio me forçou a sair da estrada Meu carro derrapou e fui parar num laboratório onde se realizava uma grande experiência Caí na área do raio transformador de moléculas do Dr. Casey Tornando a mim e meu carro uma só pessoa Incrível! Sou o Turbo Man! Turbo Man Um falso OVNI Ah! Mas que buraco enorme no chão! Alex, não chame o Grand Canyon de buraco! É uma das maravilhas do mundo! Ah! E por falar em maravilha, o que será que o Alex tem pro nosso almoço, hein? Hã? Tinha atum com torradas Essa não! Primeiro meu almoço, agora minha gasolina! Alex, tá querendo me matar de fome, é? Desculpe, Turbo, meu amigão Ah! O que poderia ser pior do que empurrar você nesse sol quente? Não desista, Alex! Mais uma porcinha! O que vai ser? Especial ou comum? Especial! Sim, senhor! Ah! Especial saindo! Oi, boneca! Me faça um favor, sim? Deixe que a vejam comigo! Puxa! Esse cara faz a água do meu radiador ferver! Nem pensar, Alex! Que pena! Porque eu vim aqui desafiar Brett a me derrotar na corrida anual de Colorado River! É, eu acho que ele viu você chegando e resolveu dar no pé, né? É, mas nós vamos encontrá-lo! Ah, eu odeio fazer isso! Tudo bem, Alex! Sempre que eu estou perto de Eddie, eu preciso ser refrescado, ó! É, ele não está aqui! Puxa! Olha só, Eddie! Que coisa esquisita! Você acredita que ele está se esquentando para vencer você na corrida do Rio? É? Ora, se tem tanta certeza, então que tal o vencedor sair com a pede? Aceito! Eddie, estão pegando a gente! Faça menos barulho e reme para aquele banco de areia! Ed, o que estamos fazendo aqui? Pegando um atalho que nos levará ao fim do Rio para a vitória! Meu encontro com o Petsch é certo! Nada pode nos deter agora! Nada! Olha só, Eddie! Eu acho que aquilo ali pode! Pegando um atalho por terra, não venceriam honestamente! Rusty e eu vamos pegar aqueles trapaceiros no ato! Estranho! Essas pegadas não dão em lugar nenhum! O que está acontecendo, Rusty? Parece que você viu um fantasma! Eu acho que deixei alguma coisa no barco! E, pelo jeito, foi a minha coragem! Como é, Alex? Encontrou Eddie e Flip? Esqueça, Eddie e Flip! Eles estão perdidos! Foram levados por alienígenas! Grandes, maus e verdes! Horríveis! Alienígenas? No Grand Canyon? Ora, Alex! É só sua imaginação! Talvez isso seja a minha imaginação! Mas aquilo lá em cima não é! E, sejam lá quem são, não querem a gente por perto! Corram! Essa fogueira aqui deve servir! Alex, cuidado! Você está bem, Turvomento? Eu acho que queimei o músculo do amortecedor! Agora vamos descobrir quem ou o que causou o deslizamento das pedras! A avalanche deve ter começado nesse campo de madeiras! Lenhadores alienígenas! Eu sabia! Desde quando alienígenas deixam marcas de pneus? Eu preferia enfrentar 100 terríveis monstros verdes do que viajantes sombrios! Saiam do carro, amigos! Essa é uma luta minha! De novo, não! Eu não entendo, Turvomento! O que ele quer com você? Alguma coisa me diz que não vou descobrir se não derrotá-lo! Lembre-se, amigo! Mantenha os faróis baixos e não ataque com o paradama da esquerda! Vamos, Doro! Venha, seu boi-gordo! Você começou isso! Mais um round para o Turvomento! Ele está dando as costas! Está partindo! Não está, não! Turvomento! Cuidado! Faça alguma coisa, Turvomento! Ele cercou você! O único jeito que viajante sombrio me cercar é me encurralando no canto do vencedor! Ele está bem? Agora vamos ver quem está dirigindo aquela coisa! É! E por que ele está atrás do meu melhor amigo! Socorro! Socorro! O viajante sombrio terá que esperar! Ed e Flip precisam de ajuda! Não tem ninguém aqui! Eles desapareceram! Olhem, Roister encontrou uma passagem secreta! Como o carro? Eu não passarei nunca! Ah, eu tinha certeza que esse gelo seria útil! Alex, isso está gelado demais! Olhem, os alienígenas! Estão com o Ed e o Flip! Explodir a pedra! Peguem o ouro! Não temos muito tempo antes da caverna arriar! Não podemos deixar esses bandidos destruírem o Grand Canyon! Primeiro salvamos Ed e o Flip! Anda, Alex! Preciso de um voluntário! Ei, espere por nós! Eles vão precisar da nossa ajuda, Rusty! Pegue-se! Pegue-se! Ei, ela é o prédio Alex! Quieto, seu imbecil! Intrusos! Peguem eles! Conseguimos! Escapamos dos alienígenas! Não escaparão de ninguém! Peguem eles! Ei, alienígenas! Sorriam! Sorriam para o Clarinda e o Raymond! Gostei dessa, Pat! São meus instintos de repórter! Oi, pessoal! Peguem os outros! Nós pegamos eles! Olhem! Não somos falhos para aquilo! Não aposte nisso, Alex! Eu tenho um plano! Ei, monstro verde e feio! Por que você não pula no primeiro buraco que você encontra? Sei lá! O calor que sai do motor deve servir! Continuem com isso, rapazes! Eu estou começando a me transformar! Anda, palhaço! Está bloqueando o trânsito! Atrás dele, Turbomir! Ser um carro adolescente tem seus momentos de grandeza! Vamos pegar vocês! É, se eles não nos pegarem primeiro! Destruam eles! Acho que não é hora de dançar, amigão! Vamos prendê-los naquele túnel! Isso foi pior ainda! Por que arrumamos companhia! Eu vou dar o fora daqui! Tarde demais para isso! Mas não é tarde demais para isso! Pise no freio, Turbomir! É um peco sem saída! Isso não está nada fácil! Vocês interferiram pela última vez! Acho que sei qual é a ideia dele! Eu devia ter ficado em casa andando minhas revistas sobre mecânica! É melhor fugirmos antes que acabem com a gente! Precisamos cuidar do cenário! Alex, espero que tenha colocado alguma coisa no Turbomir para cuidar disso! Eu coloquei! Eu sei que coloquei! Ou eu não coloquei! Claro que colocou! Meus extensores axiais! Formidável! Eu sou mesmo um gênio! Eu também mereço um elogio! Elogio nenhum! Enquanto não salvarmos Eddie e Flip resolvemos esse mistério! as paredes caíram logo, comandante! Não interessa! Nós já temos todo o ouro! E olha lá, Eddie! É o Turbomir! Velocidade total para a entrada do túnel! Rápido, Turbomir! Eles estão escapando! Olhem! Eles estão levando um ouro um rio abaixo! Só há uma coisa a fazer! Vamos lá! Conferindo! Assentos, ejetores, sistema sonar... Ah! Eu não coloquei paraquedas! Estamos perdidos! Surpresa! É o carro de novo! O que devemos fazer, comandante? Vou explodir uma pedra e mandar aquele carro para o fundo! Nós temos que fazer alguma coisa, Eddie! É! Eddie adora um herói! Você primeiro! O que é isso? Seus idiotas! Vocês me fizeram um favor! Nunca passarão por aquelas barreiras! Turbomir! Faça alguma coisa ou você vai virar um carro quente! Nenhum problema! Quando a gente tem quatro rodas e também é campeão em obstáculos no Colégio Hillman! Segure-se! Isso foi horrível! Comandante, para a base! Mandar Galactic 1 para o rio para destruir o carro! Eu estou sonhando ou estamos sendo seguidos por um OVNI! Não é sonho, Alan! Isso mesmo, pessoal! Estamos indo muito bem! Viva! Turbomir, você é o rei do rio! É! E aquele lá é o rei do céu! Temos que tirá-lo de trás da gente! Isso deve resolver! Faz alguma coisa, Turbomir! Naquele objeto gigante que está atrás da gente! Vamos fazer uma coisa que aprendi na aula de Física! Devia ter aprendido outra coisa! Não pode atravessar um carro pelas pedras! Olha! É um OVNI! Que loucura! O objeto desapareceu no ar! Acho que é uma explicação mais prática, Alex! Fala de uma cachoeira! Aquele objeto foi para lá! O esconderijo deles também! Será que esse bebê tem medo de altura? Eu duvido, Alex! Olha! Vamos! O motor do avião precisa de ajustes antes de decolar! O OVNI falso! O OVNI falso! Acho que bando de fingidos! E falsos alienígenas! Vocês dois, parem de brincar! Eu conheço um jeito de impedir que esses palhaços decolhem! o motor do avião do motor do avião porque você é o maior mecânico de automóveis do universo! Ora! Já que você acha que é isso! muito bem, vocês dois! O comandante me mandou inspecionar o trabalho de vocês! Vamos ajudar o Alex! Acha que esse motor está pronto? Eu nunca vi um trabalho tão mal feito! A gente deve cuidar daqueles dois! E a chave de parafusos, Brett! Quando eu terminar com essa lata de sardinha gigante, ela vai ganhar um grande prêmio espacial! Você! O que está fazendo com a minha nave? Não se preocupe! Ela está na garantia! Prendam ele! Fiquem frios! Fiquem frios! Eu sou fraco! Eles pegaram o Alex! Eu tenho que fazer alguma coisa para esquentar! São os outros! Muito bem, pessoal! Para fora! Prontos ou não, aí vamos nós! É o carro! para as naves! Vamos decolar! Vamos entrar em ação! Vamos pegá-los, turma! Espera aí! Nós vamos para Marte ou vamos para Veloz? Afinal de contas... Eles estão decolando! Pat, use o telefone do carro e chame a polícia enquanto eu faço esses alienígenas correrem atrás do dinheiro deles! não podemos deixar eles escaparem! Só tem um problema eles podem voar a gente não se pudermos cercá-los no topo do cânion ainda poderemos pegá-los É o carro! Eu vou mandá-lo para o fundo do cânion! Acho que esse é o fim da estrada, Turbo Man! Então teremos que pegar uma carona no homem! Eu vou dar uma sacudida neles! Estamos sem controle! Estou com o carro na minha mira! Vejam! O OVNI seguiu por ali! Cuidado com o Raylaser! Turbo Man! Subindo! O OVNI descendo! Vamos para o morro! É a única saída! Olha só! Isso está parecendo com a terra! Flip! Vá procurar o seu chapéu! Acho que Russell teve a ideia certa! Agora chega desses falsos invasores espaciais! Poxa, Alex! Esse monstro alienígena vai sair na primeira página do jornal! Esqueça o jornal, Patty! Você e eu seremos manchete nesse sábado à noite! O que quer dizer? Brett não está por perto então ele perdeu a corrida e eu ganhei uma saída com você! Tudo bem, Ed! Mas você terá que andar no Turbo Man! Eu acabei de me lembrar eu estou muito ocupado nesse sábado! Está certo! Até! Sabe, Patty? O que eu mais gostaria de saber era quem é esse viajante sombrio? Eu também! E aí o que eu mais gostaria ? E aí o que eu mais gostaria A CIDADE NO BRASIL